Não ganha ninguém aqui. Não sei pra que você vai entrar aqui. Aqui só tem jogador forte pra você. Ah, eu? Você vai ganhar? Eu não perdi ainda. Não sei qual é o jogador, ele é fraco, não é? Ele é fraco, é farador. Você me batou com ele? Não, eu joguei com ele ainda. Eu vou dar uma pena. Aí, Levin, lá, ó. Aqui. Aqui eu tornei pra cá. Parada que ele é armado em cima. Vou desenvolver. O que ele não conhece? Não vou mostrar, ele vai esconder, então. Todo bem. É. É. Ah, não tô dando uma de... De pequimente, não. É. Ah, a fila... O bicho é professor. O bicho é professor. Tem que ir com o bicho? É. É. Todo mundo agora. O bicho é professor. Agora não brinca comigo, não é que ganha. Eu estou escurrendo. Esse é o que você quiser. Esse é o que você pode estar no pão. Então, vamos atrás, porque é a caia. O que é o próximo? 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 E? É... É o próximo? É.... É... É o próximo? Vamos lá. 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 Vamos lá.